A gente está indo no banho, olha lá o louco, a bica aqui, louco não, pirraia. E aí galera, olha aí. E aí galera, olha aí. E aí galera? E aí? E aí? E aí? Ai, que massa, velho. Depois que o cabo entra. Tu é doido, mano. Olha o louco. Tu é doido, mano. Estou comendo uma pipoca aqui de boa, pá. Tem o louco ali, ó. O louco meteu um banho. Olha as camelas, olha as camelas. Olha o louco. Olha lá. Segura aí que eu vou meter um banho lá também. Está filmando, hein? É, está filmando. Daqui a pouco nós... Daqui a pouco nós paramos de garrafa. Vamos lá. Está bom aqui? Já foi, massa. Pegou o setor mesmo, hein? Aí sim, ó. Vou com massa, hein? Só o Paulo Santoro. Valeu. Olha aí, toma aí, Tenerife. Ixi, massa. Mais louco. Tu é doido, hein? Tu é doido, hein? Olha aí, tá? Massa ou não? Mostra aí, eu sento a galera. Pra galera pirar. Tenerife, Tenerife... Tenerife. Tenerife. Tenerife, Tenerife agora. Tenerife. Toma aí. Bora Já já a gente segue Já já e nós estamos seguindo em frente Aí, autostrilha louca A gente é pra trilhar É nóis Salve, Paulão, louco Olá, pirradouro